A maneira como você passa as primeiras horas da manhã pode determinar como será o resto do seu dia. A rotina é algo muito importante e te ajuda na eliminação da etapa de tomada de decisão. Já que você tem algo pronto, você não precisa parar pra pensar no que você vai fazer. E hoje eu vou te mostrar alguns hábitos matinais de pessoas bem-sucedidas que talvez possam te ajudar. Então, se você quer melhorar a sua rotina, esse vídeo é pra você. Tenha uma boa noite de sono pra acordar animado e com disposição. Não adianta você ter oito horas de sono se for uma noite mal dormida. Cada pessoa necessita de um período de sono. Às vezes você consegue descansar com apenas seis horas, ou então você descansa só com oito. Eu acho que eu tô no meio termo entre umas sete horas de sono. Porém, isso precisa ser bem dormido, tá? Não pode ser mal dormido. E o que significa isso? Você realmente tem que descansar, sabe? Seu cérebro precisa relaxar e aí você vai acordar disposto e nada cansado. Segundo pesquisas, é fundamental criar um hábito antes de deitar. Tipo, tomar banho, vestir roupas confortáveis, desligar os aparelhos, não ingerir alimentos pesados, com café, ler livros. Então, essas são algumas dicas pra evitar insônia e você ter uma noite melhor. Comece seu dia visualizando como você quer que ele seja. O seu primeiro pensamento quando acorda foi seu último pensamento na hora que você foi dormir. Então, se você dormiu pensando que no outro dia você tem prova, você vai acordar e vai lembrar da prova. Então, durma pensando em coisas boas, que você vai acordar pensando em coisas boas. Você pode praticar o ato da gratidão na hora de dormir e na hora de acordar. Assim você vai visualizar coisas boas e também como que você quer o seu dia. Algumas pessoas falam que não é bom pegar o celular logo quando acorda e pra mim não é um problema. Eu normalmente pego ou o computador, iPad ou o celular mesmo. E eu gosto muito de entrar no Pinterest ou no meu e-mail. E assim eu já vou visualizando o meu dia. E o que mais me anima na parte da manhã é ouvir música. Sério, eu amo e eu ouço música todos os dias sem falta. Me anima bastante e é perfeito. Vou deixar o meu link aí do Spotify pra vocês, pra quem tiver interesse. Dependendo do meu dia, eu coloco música animada ou então música calma. Igual esse dia eu tava colocando músicas de leitura da minha playlist. E eu gosto muito de fazer as minhas coisas com esse tipo de música. Eu acho muito relaxante. Pratique meditação, oração ou reflexão profunda. Esse aqui é muito pessoal. Muitas pessoas de sucesso falam que adoram praticar meditação. Eu ainda não consegui me adaptar. Então eu prefiro fazer um devocional, rezar. Mas você pode testar e ver qual você prefere. Isso ajuda muito a acalmar, a preparar a mente pro dia e relaxar os músculos. Eu também gosto muito de fazer yoga. Mas atualmente eu não estou conseguindo fazer yoga na parte da manhã. Mas é muito bom e fica a dica aí pra vocês. Então eu sempre rezo e faço o meu momento da gratidão. Que é agradecer por tudo que eu tenho. Agradeço a Deus. Mas você vai fazer o que você quiser. Não precisa ser necessariamente igual a mim. E também se você não quiser fazer, tudo bem. É só uma dica aqui. Bom dia, gente. Tô com um soninho. Mas bora que hoje a rotina da manhã vai ser incrível. Eu tô falando estranho porque eu tô com o aparelho, tá? Ignore. Tenha sua rotina matinal diária. Essa parte aqui é as coisas que você faz todos os dias. Lavar o rosto, escovar os dentes, colocar uma roupa. Sabe? As coisas que você realmente faz todos os dias. E que não tem como deixar passar. E tomar café da manhã também tá incluído nessa parte. Eu sempre faço as mesmas coisas. Eu tenho que fazer a minha skincare todos os dias. Se eu não fizer a skincare, eu vou sentir que o dia inteiro a minha pele tá ruim. Sabe? Então pra mim a skincare é um dos passos principais na minha rotina da manhã. Porque realmente me dá um glow up. Eu tento deixar a minha pele sem maquiagem. Porque eu gosto de deixar ela respirar. Eu acho que fica bem melhor. E também quando eu tô com muita maquiagem me dá agonia, sabe? Então eu prefiro ficar sem. Às vezes eu só passo um corretivo. Que é uma coisa que não me incomoda. Mas sempre que é possível ficar sem, eu fico sem. Protetor celular é muito importante. Não se esqueçam dessa parte, tá? Se não tá incluído nessa rotina, pelo amor de Deus. Inclui isso. Porque vai fazer total diferença na sua pele. Arrumar a cama pra mim é essencial também. Porque se eu não arrumar a cama, pra mim o dia não vai ser produtivo. Vai ficar o tempo inteiro bagunçado. Porque eu não vou arrumar depois. Pra mim dá muita preguiça arrumar, por exemplo, depois do almoço. Então eu gosto de arrumar logo de manhã. Porque eu já não fico deitando em cima. E já fica tudo organizado. Só é produtivo quem se hidrata. Isso aqui realmente é verdade. Então bebam água. Principalmente na parte de manhã, tá bom? Bebam aí muita água. Esse dia eu não quis trocar de roupa. Porque tava um friozinho. Então eu só peguei um moletom da Studs e coloquei. Fiquei com um short de pijama mesmo. E outra coisa também que eu faço todos os dias. É ler as notícias no meu e-mail pelo The News. Eu não tenho paciência pra assistir jornal. Então assim, o The News pra mim é perfeito. Porque é muito mais fácil. E tá todas as notícias do mundo ali que são super importantes. E o melhor, é gratuito. E todo dia enviado no seu e-mail. Vou deixar o link na descrição pra quem quiser. Café da manhã de hoje. São dois ovos mexidos. E coalhada com granola. Defina as suas prioridades e o tempo para realizá-las. Planejamento é a base. Ele também te ajuda a entrar no piloto automático e algumas coisas. Por exemplo, se você já planejou o seu dia, você sabe o que você precisa fazer naquele dia. Agora, se você não planejou, você ou vai deixar rolar e vai fazendo o que vier, ou você vai ficar pensando. O que eu faço agora? Por onde eu começo? Qual que é mais importante? E isso só vai te atrasar e cansar. Então, vamos evitar mais problemas na nossa vida, né? Na nossa rotina. E começar a planejar. Eu gosto muito de me planejar no domingo. E aí eu organizo a semana inteira. Lógico que eu não vou colocar tudo ali que eu preciso fazer. Porque a gente vai tendo os compromissos de acordo com os dias, né? Às vezes uma tarefa, um trabalho, um compromisso, uma reunião. Então, eu já planejo o básico, sabe? O que eu tenho certeza que eu vou ter em alguns dias da semana. E depois eu só vou adicionando. E assim fica mil vezes mais fácil. Uma coisa que me ajuda bastante é deixar o que eu preciso fazer na minha frente, num lugar que eu vou estar sempre vendo. Então, eu deixo no celular e também deixo na minha escrivaninha. Então, assim, não tem como fugir, né? Vai estar sempre ali pra você ver o que você precisa fazer. Esses produtos que estou mostrando são todos da loja Gravitando. E nós temos cupom de desconto, que é Poliana. Gente, então, agora que eu já me planejei, eu vou começar a estudar e fazer as coisas que eu planejei agora pra parte da manhã. No caso, eu vou estudar um livro e eu preciso copiar algumas anotações da aula de estatística da minha faculdade. Eu acho que é só estatística. Porque eu faltei e aí eu preciso anotar, porque o professor passa muita coisa no caderno. Outra coisa, gente, eu não uso óculos, tá? Esse óculos aqui não é de grau. Ele é aquela lente azul pros olhos não cansar quando você fica no computador. E como eu fico muito tempo no computador, eu comprei um desse. Tipo, ele é perfeito, porque realmente os olhos não cansam. Então, é só pra falar aqui, porque muita gente acha que eu tenho grau, mas não. Vou acender a vela aqui antes de começar a ler. Vou usar essa aqui. Ai, não tá focando. E eu adoro essas velas agracitando. E o livro que eu estou lendo e irei ler agora é esse aqui. Marketing 4.0 do Felipe Kotler. Vou mostrar pra vocês como que eu faço as anotações. Basicamente, eu escolho três marca-textos e uso também uma lapiseira pra fazer anotações aqui do lado, tá vendo? Aí eu sublinho o que eu acho mais importante, que quero destacar e vou fazendo as setas. E é basicamente só isso que eu faço. É uma leitura ativa e eu gosto muito de escrever coisas, tipo, de exemplos que eu já vi, de algo que eu lembrei. Eu quero ler esse capítulo inteiro. Eu nem sei se ele é muito grande. Deixa eu ver. Não é muito grande, então não tem como eu ler agora. Bora. Bom, e esse hábito é adquirir um novo conhecimento, ideia ou estratégia todos os dias. Estudar é essencial, nem que seja um livro ou um curso, você que sabe. Mas separe um tempinho pra estudar e se dedicar a um novo conhecimento. Eu amo estudar livros de desenvolvimento pessoal. Eu acho super legal e interessante. Mas também faço faculdade, né? Então meu tempo é bem corrido, mas a gente dá um jeitinho, vai encaixando as coisas. Eu tenho muita coisa da faculdade pra estudar. E aí eu vou revisando, mas também os livros que eu leio têm a ver com a minha faculdade. Esse aí, por exemplo, de marketing, é uma matéria que eu tô aprendendo na faculdade, na matéria de marketing. Então meio que tudo se conecta, sabe? E é muito bom, porque uma coisa ajuda a outra. Já terminei o capítulo que eu falei pra vocês. E agora eu vou dar uma pausinha de uns 10 minutos. E depois eu vou começar a copiar a matéria de estatística no meu caderno. Meu caderno da faculdade tá ficando meio bagunçado. Porque esse caderno eu faço anotações só durante a aula. E só quando eu falto, né? Que eu copie em casa, mas normalmente eu não faço resumo nele. É só anotação em sala, então ele tá ficando meio bagunçado. Mas tudo bem, esse caderno de studies é maravilhoso. Eu sou apaixonada no tamanho dele, é muito bom. Fala pra vocês que agora eu tenho um caderno. Esse aqui é especial. Poliana Braga aqui atrás, tá vendo? Então quem quiser adquirir esse caderno lindo, eu vou deixar o link aí. O nosso cupom de desconto é POLIANA. Ele é do tamanho médio, ele não é tão grande, sabe? É o que eu uso pra faculdade, o mesmo tamanho. Aqui tem o bolsinho pra você colocar as coisas. Linhas brancas, olha que coisa mais linda. Ele não tem sistema de reposicionamento, mas é perfeito. Ele é do mesmo tamanho desse aqui, tá vendo? Esse aqui é universitário, tamanho normal de caderno. E ele é desse tamanho, é bem menorzinho. Perfeito pra levar pra escola, faculdade, cursinho. Quem adquirir esse caderno, comenta aí que eu vou estar olhando de todo mundo. Posto uma foto nos stories e me marca, tá bom? Eu vou estar sempre acompanhando. E eu vou ficar muito feliz se vocês adquirirem esse caderno. Porque, né, é meu. Esse aqui é o especial POLIANA, que tá lá no site. Eu vou deixar aí mostrando pra vocês. E eu vou ficar muito feliz se essa frase seja a sua melhor versão. É muito importante pra mim. Porque realmente mudou a minha visão de viver. Agora eu sou muito mais feliz quando eu tento ser a minha melhor versão. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do caderno. Praticar alguma atividade física. Eu e minha mãe decidimos ir caminhar no bosque que tem aqui na minha cidade. E a gente foi lá pelas 10 horas da manhã, por aí. Nesse dia tava bem o friozinho. Então eu coloquei uma blusa de frio, né. E antes da gente ir caminhar, a gente passou da farmácia e no supermercado. Então por isso que a gente foi de carro. E também o lugar, esse bosque é longe da nossa casa, né. Aí ia ficar bem difícil pra ir até lá. A pé e depois voltar. Então a gente foi de carro na farmácia. Parou no bosque, andou tudo lá. Que eu vou mostrar pra vocês. Depois a gente voltou. Eu adoro dias assim. Mais gelados, com chuva. Eu acho muito gostoso. E também no bosque, né. Tem muita árvore. Então vai ser mais fresco. E em dias assim fica muito bom. Eu e minha mãe demos várias voltas. Ele é bem grande. Tem vários caminhos pra você fazer. Tem vários banquinhos também. Então fiquem agora com uns takes da gente andando aí pelo bosque. Dedique um tempo a você. Já reparou que as pessoas de sucesso sempre estão fazendo algo que elas amam? Seja dançar, jogar golfe, que muitos fazem. Sair, fazer skincare. Seja filme, sabe. Tem várias coisas. Tanto faz. Então sempre separe um tempinho pra fazer o que você gosta. E também cuide de você, né. Tome banho, faça skincare. Lavar o cabelo. Essas coisas fazem parte do seu autocuidado. E é muito importante pra nossa saúde mental. E também, querendo ou não, isso aumenta a nossa autoestima. E nos faz felizes todos os dias. Então uma coisa que eu gosto muito de fazer é hidratar meu cabelo, fazer skincare. E normalmente eu faço isso na parte da manhã ou na parte da tarde. Eu acho de manhã melhor. E eu gosto muito de fazer isso nos finais de semana. Sempre hidrato meu cabelo nos finais de semana. Eu acho muito importante. Porque aí você já começa a segunda-feira assim, bem renovado. Bem animado. Então cuidem de vocês, tá. Façam coisas que vão deixar vocês mais alegres. Não adianta só trabalhar, estudar o tempo inteiro. E não tirar um tempinho pra descansar. Que é essencial. E depois de tudo isso, eu me arrumei pra sair pra almoçar com os meus pais. E foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like. Se inscrevam no canal. Me sigam lá nas redes sociais. E até o próximo.